voltei galera agora a gente vai para a próxima rodada de exercícios segunda aula no qual a gente vai para o nosso querido livrinho aqui página 68 e página 69 e a gente vai falar de um personagem divino maravilhoso que eu sou apaixonado e acredito que vocês devam ter conhecido ela visto ela né analisado e no próximo slide agora eu vou apresentar de vim que eu tô falando chuta aí olha aí não necessariamente nesse slide anterior a esse só um minutinho só que a gente está fazendo aqui uma reconfiguração ela olha que coisa linda que apareceu lembra que eu falei dela a chica da silva e tá aqui ó que coisa legal a mulher eu vou continuar com você no capítulo número 18 nós estamos falando de áfrica de africano de existência mas vou falar de mulher não só a chica né nós tivemos outras mulheres mas a chica ela é mais famosa ela é um caso assim magnífico uma mulher negra escrava numa sociedade colonial no século 18 extremamente machista racista misógina e uma mulher dessa acende a ponto de ser a mulher mais poderosa na cidade mais rica do ciclo do ouro do brasil então aqui na página 68 o texto fala sobre esse filme que tá aí chica da silva de 1976 40 anos atrás né feito pelo cacá de eggs contando toda essa história claro que extremamente romantizada esse mesmo né pessoal se fosse história eu sei que é um pouco chato então tem que fazer aquela circuito cinematográfica ficar uma coisa bacana a chiquinha da chica da silva em número gênero crô analisando apresentando documentos histórico conta um pouco da história dela da realidade tem uma série de livros que falam sobre ela é quem tiver interessado tem um livro chamado 1789 mas vamos falar um pouquinho da chica da silva aqui nesse texto na página 68 e com duas perguntas duas questões para a gente resolver que o grande barato da sala é analisar essa questão e eu até passei pra vocês um filme né um pequeno filme domínio documentário eduardo bueno contando também um pouquinho da vida dela falando um pouquinho dela quem puder vão procurar nos youtube da vida ou netflix se eu não sei eu acredito que não mas vou procurar e assista esse filme primeiro para a gente fazer uma análise o conhecimento de um momento histórico no brasil ciclo do ouro já avançando um pouquinho a gente saiu ali daquela discussão de da outra aula ciclo do açúcar com a chegada dos africanos marcados depois a gente foi lá para o rio de janeiro aquela confusão toda dos franceses mas nós estamos no momento do século 18 e aí no reciclo do ouro ea gente junta ouro e mulher venda a história com outro ângulo com outra visão e a primeira pergunta aqui do nosso livro a nossa base é a seguinte qual o assunto tratado no texto ora tranquila né galera isso daí dá pra gabaritar e arrebentar aqui fala sobre o personagem a personagem a chica da silva e e importante como ela é vista pelo cinema porque a gente não pode deixar nunca de esquecer que o cinema é uma valiosa fonte histórica então vamos falar agora da nossa querida chica roupa chica e ó da silva e quem quiser já também trazendo a música vão trazer uma música também da mesma época eu tenho uma composição da chica da silva de um grande músico jorge bem então você escuta personagem personagem você assiste personagem ea resposta letra a é essa é uma personagem dentro de um contexto cinematográfico que é claro e dentro que você pode encontrar chica em livros tese de doutorado onde você quiser que a chica é a chica tranquilo e aí já pensando no nosso reencontro é não foi só a chica da silva única mulher negra de destaque na nossa história brasil colônia século 16 17 18 nós tivemos outras mulheres então fica aí como um pedido de análise de vocês me trazer em seguintes quais são as outras mulheres que a gente pode apontar de destaque da história da escravidão escravas mesmo eu vou dar uma dica em além da chica nós tivemos a dandara dandara foi a esposa de zumbi dos palmares tranquilo e agora para a próxima análise a gente vai falar da magnífica leila hernandes olha leila aí a leila é uma cientista social mas depois especializou mestrado doutorado história uma feira e não escreveu essa maravilhosa obra-prima a áfrica na sala de aula visita a história contemporânea inclusive desse maravilhoso livro aqui nós temos um pequeno óbvio o mísero compêndio referente a página número 37 que é claro evidente que eu peço que quem puder se dedique a uma leitura dessa obra uma pesquisa uma análise e essa obra especificamente ela tem duas perguntas é bem reduzida essa análise ea falar ela pergunta o seguinte vamos analisar a áfrica antes dos europeus porque lembre-se pelo amor de cristo duas coisas áfricas e não áfrica e a áfrica o berço da humanidade né nós temos que lembrar da luce então primeiro andorá áfrica primeiro minídeo e no caso era a primeira e muito antes desse contato dos europeus já existiam múltiplas áfricas ea pergunta o número dela sobre a escravidão africana dos europeus responda bom letra a na áfrica o que transformava o indivíduo livre em escravo segundo ela a leitura dela no texto dela n motivos mas principalmente as guerras inter tribais caiu prisioneiro ou não tinha papo aí ou você ia ser escravo daquele grupo que capturou ou posteriormente já mudar já o spoiler né quando chegaram os europeus você seria intercambiável através de escravo com eles então resposta que geralmente guerras inter tribais outro processo dívidas outra situação traição falta de respeito com autoridade e na letra b há duas diferenças há duas diferenças entre a escravidão na áfrica e que se praticou na américa quais que vocês apontariam pessoal seriam centenas mas basicamente a primeira realidade na áfrica um escravo poderia se casar com uma mulher livre ter filhos com ela esses filhos serem livres havia uma maior mobilidade na américa na américa era uma peça porque em alguns lugares da áfrica você ainda via o escravo como ser humano a américa será negado era uma peça e aí poderia ter se casar com uma mulher mas escrava como ele para o resto da vida e hereditariamente os filhos escravos então basicamente a grande diferença é que na áfrica ainda se observou um resquício mínimo de humanidade 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 essa que foi negada terminantemente na américa tranquilo obrigado eu termino com vocês agora o capítulo 18 exercícios da primeira e segunda aula e a posteriori a gente vai começar a discutir um outro assunto maravilhoso e magnífico valeu obrigado e até a próxima gente tchau tchau